Tenta isso aqui, Cade. Isso vai ajudar. Dá pra ver que mexe o bumbum. Meu nome é Liz e a Cade é minha netinha. Olha só como mexe. Eu diria que morar com a minha avó é como morar com uma colega, com a melhor amiga. Eu amo morar com você. É por isso que eu não tô com pressa de me mudar. Bota ele aqui, Cade. O Alejandro não precisa disso. Ele precisa engordar. Ele vai adorar. Eu quero que você venha agora. Eu planejei tanta coisa pra gente fazer quando você estiver aqui. Eu sei, você preparou uma programação completa, né? Como a gente ainda não teve a chance de se tocar. Na verdade, a gente só conhece a personalidade um do outro. E ele tem a melhor alma, real. Eu amo a personalidade dele. Você tá com medo? Eu tô nervoso, mas não com medo. É muito importante pro nosso relacionamento que a gente se encontre e veja o que acontece. Você tá pronta? Preparadíssima. O Alejandro vem pra cá por quatro semanas pra passar um tempo comigo. Nessas quatro semanas, eu quero que ele adore a Inglaterra e quero que ele pense, um dia este pode ser meu lar. Tá bom, amor. Agora eu vou desligar. Tem que dar certo. A gente vai com tudo. É. Tá bom, amor. Bom, tenha um bom dia. Eu te amo. Se cuida, viu? Beijos. Tchauzinho. Eu tenho uma amiga chamada Izzy. Ela é uma das minhas melhores amigas. Ela não é igual a mim e acho que ela é um pouco mais cética, mas ela se preocupa comigo. Oi. Oi. Tudo bem, amiga? Tudo é você. Então, Alejandro... Fala. Eu tenho uma coisa emocionante pra te contar. Eu não sei se eu quero saber, mas fala. Ele vem pra cá. Ah, tá. É. Eu posso interrogar ele? É, claro. Você vai conhecê-lo. Não vamos poder morar juntos, a menos que a gente fique noivo ou se case. Por causa da religião? Por causa do visto. Por causa do visto. Talvez você seja madrinha em breve, Izzy. O que você acha? Calma aí. Lá no fundo a gente sempre pensa, será que é por dinheiro? Será que é pelo visto? É amor de verdade? Eu sempre cuido dela quando ela faz as coisas idiotas. Então, eu espero que ela não esteja entrando nisso de olhos fechados. É legal, mas eu sei lá. Eu não quero que você se magoe. Eu quero que você seja feliz, mas não quero que se magoe de novo. Eu fui muito magoada no passado, extremamente magoada e isso me fez mudar. Me deixou muito deprimida. Tive um relacionamento muito longo que chegou ao fim de repente. Sabe, nós tínhamos uma vida legal, perfeita e aí... Uau! A vida mudou de um dia pro outro. Eu levei um bom tempo pra me recuperar de tudo isso. Quando você tem um relacionamento longo que acaba mal pela segunda vez... Você não se recupera tão bem. Você não se recupera tão bem.